Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que pediu parcelamento de uma dívida... ...777 promete fazer uma grande contratação já para janeiro, e o nome de Jorginho vem ganhando força. O jogador, que está a menos de um ano da finalização do seu contrato com o Arsenal, pode antecipar sua saída rumo ao Brasil. Embora seja brasileiro, sua naturalidade é italiana e o atleta construiu toda a sua carreira profissional no futebol do exterior. Agora, o atleta de 31 anos vê uma nova oportunidade para atuar em território nacional. Com apenas cinco jogos participados nesta temporada, o jogador parece não estar nos planos de Miquel Arteta. Por isso, ele pode deixar o clube já na próxima janela de transferências. De qualquer forma, como seu vínculo com o Arsenal já se encerra em junho de 2024, no início do ano, o atleta já estará livre para assinar um pré-acordo com qualquer outro clube. O jogador chegou no Arsenal em janeiro de 2023 após várias temporadas no Chelsea. Por lá, Jorginho fez parte de grandes conquistas para a equipe como a Europa League e a Champions League. Ainda assim, mesmo sem nunca ter atuado no Brasil, o volante mantém laços com o país. Brax já acompanha o desfecho de Jorginho para fazer uma proposta tentadora. Payet foi a primeira grande contratação da 777 e Jorginho seria a segunda grande contratação. O Vasco enfrenta o Santos no próximo domingo 1, na Vila Belmiro, às 16h, horário de Brasília. O confronto é uma briga direta pela parte de baixo da tabela e o gigante da colina tenta mais um triunfo para seguir fora da zona do rebaixamento. A partida será válida pela 25ª rodada da competição e atualmente o Vasco ocupa a 15ª posição. Para o confronto, os ingressos para a torcida vascaína já começaram a ser comercializados e vendidos. No entanto, o torcedor esgotou as vendas em apenas 5 minutos de venda. De acordo com o anúncio do Vasco, a decisão de disponibilizar uma carga limitada de ingressos foi após a reclamação da própria torcida. O clube alegou que a quantidade liberada foi uma medida imposta pela polícia militar e não do Vasco. Ao todo, a Vila Belmiro tem uma capacidade máxima de um pouco mais de 16 mil espectadores. O Vasco, no entanto, teve a recusa após solicitar mais ingressos para a sua torcida. No total, 500 bilhetes foram disponibilizados para o torcedor da equipe carioca. Dessa forma, a quantidade de torcedores do time visitante será pequena, mas ainda assim esgotou-se rapidamente. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.